Ah bigode, saiu bigode O senhor vai ter bigode, tá bom? Tá bom bigode, você deixou um bocado de bola pro Ramildo É o canal Sinuque do Recongreta, o capricho de barro Ô Ramildo, capricha hein É capricha, eu vejo, tu ganha no bigode O bigode tá meio... o bigode tá muito... O bigode tá muito mentido, o bigode tá mentido O bigode é fraco, o bigode é fraco Capricha então O que é? O canal Sinuque do Recongreta, o que era do capricho? Ô bigode! Errou bigode? Errou, é bigode Não me errei, ó É? Nem vi Nem vi Nem vi Ô que saís é bonito, mentira Hehehehe É Que rolou com bigode? Não é Acontece, olha o que, né? Hein? Narra pra gente deles aqui, narra Narra pra gente 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 É bom, é, é bom Chega aqui mais perto Vê por aqui 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 Olha o bigode O bigode tá crescendo O bigode é só... só tudo, moço Esse é o do agudor? O bigode é só tudo, esse bigode É quem? Anderson Ah? Da Celândia? É, Celândia Onde? É isso É quanta Zê no Cata de Spar É verdade Juta... Juta dois jogadores ruins Hehehehe É a vida, vai ganhar de vocês Hehehehe Perder pra jogador ruim é pior que... É ruim, é ruim É ruim É pior que o Cata de Jesus Tem que ganhar uma mega senha e ele não tem validado O tempo valeu Hehehehe Olha aí Um ano você tava vindo pra pirâmina Olha aí Olha aí O bigode tem chance agora de fazer um joguinho bom, bacana, mas... Ele não faz não, ele não faz não Ele tem coragem de matar esses cinco É, é, é É, é É, tô falando aí Ele... a bola dele era o cinco Ele jogou na bola errada Tá jogando mais precavido Eita, amiga Eita, amiga Os fios, os fios com a sorte O Ramiro não conta com a sorte e... O outro não... Não utiliza dela Hehehehe Esse bairro também Eita, mãe Olha lá o primeiro rapaz No 15 primeiro Olha lá o primeiro rapaz Ah, tá bom. Aí eu vi, aí tá bom. Vai lá, bigode, joga aqui, bigode. E aí, bigode. É, vai matar, vai matar, vai matar. Não vai não. É o canal. Vai lá, bigode, o que o bigode faz? Não, vai se nascer, bigode. Oh, bigode, o que aconteceu, bigode? Tu tá certo, bigode? Oh, bigode, o que aconteceu? E nós achamos que o filho caía desde e ela descaía. É, o que o doidor? É, o que o doidor? É, o que a gente tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir. O matar oito mesmo, nós vamos cantar. Matar, mano. E agora, e agora, e agora, Anderson? Vai matando. É, entra o bigode. Bigode de Ando. O matar também já perde. Direto do barco de capetite, capetite de barco. O matinho vai perder, né? Caramba! É, ele tem que ir, ele tem que ir na cor da cor. Se der, você vai cair no jeito. Não, não, ei. Não, não. Ele vai cair direto, moça. Ah! Ele vai cair direto, moça. Se der, ele já vai cair em barco de aplicar aqui, rapaz. Ele vai cair em barco de aplicar aqui. É, meu filho, é. Se der, ele vai cair em barco de aplicar aqui. É, meu filho. É, meu filho. ele está tomando um bora gente, capricha capricha gente, bora gravando canal Sinucro do Recanto direto do Capitão e agora, o bigode vai fazer o que? o bigode vai fazer o que? vamos ver o que o bigode vai fazer é fraco oh bigode, oh bigode, tu é fraco bigode, tu é fraco bigode é fraco tá com medo, papai tá com medo, papai tá com medo, tá com medo bigode tá com medo bigode tá com medo bigode tá com medo matado? matado? matado o que, doidinho? você acha que eu não joguei pra matar? bigode você pode ter perdido, hein é o bigode enquanto anda vai vai mas eu não vou ter força pra matar é o amigo é isso é jeito não é força é jeito não é força Eu não venho acendendo pra perder no retorno do Taema, não, ó. Hein, amigo? O que você fala com isso? Eu sou campeão aqui no retorno do Taema. Tá bom, tem respeito, tem respeito, campeão.